A pele é o maior órgão do corpo e isso vale, claro, também para os animais. Significa a principal barreira de proteção do organismo. É por isso que lesões de pele são mais importantes do que imaginamos. Determinadas feridas, por exemplo, têm um processo mais lento de cicatrização e podem expor os animais a um agravamento do quadro. As feridas de pele têm um potencial grande de inflamações e infecções porque se tornam um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Mas nós temos a solução que previne, cuida e trata. É o ungüento da Chemitec, a pomada cicatrizante de lesões provocadas pela castração, descorna, marcação a fogo para controle do gado, pequenas cirurgias e feridas em geral. O ungüento da Chemitec vem numa bisnaga muito prática com aplicador, o que facilita muito o uso e evita a contaminação do produto. O ungüento é indicado para equinos, bovinos, suínos e caprinos e está recomendado pelos melhores veterinários no tratamento do umbigo de bezerros recém-nascidos, ferimentos nos tetos das vacas e cascos de cavalos. O ungüento da Chemitec repele as moscas e reduz o risco da miíase, mais conhecida como bicheira, uma doença bastante dolorosa para os bichos causada pela presença de larvas de moscas. Esses parasitas passam a se nutrir de tecidos vivos ou mortos do hospedeiro. Se a região não for tratada, a pele pode necrosar e a infecção ficar muito séria. Repelir as moscas, então, é prevenir esse risco. O ungüento da Chemitec é sinônimo de cuidado e bem-estar. E o mais importante, previne, trata e cuida, como só a Chemitec faz.